Hoje, 23 de junho, eu quero parabenizar aqueles que se dedicam para garantir a segurança nas estradas do nosso país. Isso mesmo, os policiais rodoviários federais, que enfrentam diariamente inúmeras situações complexas para proteger vidas e garantir que possamos seguir nossos caminhos com tranquilidade. Eles estão presentes em todas as rodovias federais do nosso país, fiscalizando, orientando e zelando pela nossa segurança nas estradas. Trabalham incansavelmente para combater o tráfico de drogas, contrabando de armas, diversos crimes, além de prestar socorro em acidentes e ajudar quem mais precisa. Apesar dos desafios e riscos enfrentados, esses profissionais nunca se abatem. Com coragem, perseverança e espírito de equipe, eles superam obstáculos e seguem em frente para fazer a diferença em nossas vidas como sociedade. A dedicação desses homens e mulheres PRFs toca a vida de muitas pessoas e seus atos de bravura ficam gravados em nossos corações. Eles estão sempre prontos para nos ajudar, proteger e servir com integridade e respeito. No dia do Policial Rodoviário Federal, celebramos a coragem e o comprometimento desses profissionais que arriscam suas vidas para garantir a nossa segurança. Vamos honrar e reconhecer o trabalho incansável desses profissionais, não apenas nesse dia, mas todos os dias, quando você encontrar um PRF em uma Rodovia Federal, diga para ele. Muito obrigado.